KITTY CATS Somos fofos! Eu sou o mais! Mewow! O supermercado A mamãe e o papai estavam fazendo compras e levaram os KITTY CATS com eles. Pacote de espaguete Bananas E peixe fresco. Acho que vamos precisar de mais um carrinho de compras. Vão demorar muito? Eu quero ir pra casa brincar! E eu tô com muita fome. Ah, não! Parece que a gente esqueceu do pão, do leite e do chá. Vamos ter que recolher tudo. Enquanto isso, nós podemos pegar o pão, o leite e o chá. Boa ideia! Assim vamos mais rápido. Bom, eu acho que dá pra confiar a vocês essa missão de adulto. É isso aí! Papai e eu vamos esperar lá fora. A mamãe deixou a carteira com eles pra que conseguissem pagar. Que demais! Miu-au! 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 Cookie, você vai pegar o pão. Puddy, você vai pegar o leite e eu pego o chá. Ha! Uh! Mas o pão não era tão interessante quanto os brinquedos. E quem quer saber de leite quando se tem doces? E falando de doces... A Candy lembrou que tinha um trabalho muito importante a fazer. Mas parece que o Cookie esqueceu. E o Pudding também. Cadê o leite e o pão? A gente tem a carteira da mamãe. Tem dinheiro pra comprar qualquer coisa. Leite e pão são meio chatos, mas doces são demais. Pudding, mas o que a gente vai beber se não tiver leite? Copos de doces? Cookie, se a gente não levar o pão pra casa, o que a mãe vai usar pra fazer sanduíches? Ônibus de brinquedo? Ah! Ah! Tem razão! Os Kitty Cats foram comprar pão. Mas o problema é que existem muitos tipos diferentes. Vamos pegar esse e vamos embora. Mas essa é uma tortinha de cheese cake. A gente só quer o pão normal. Ah, que tal esse? Tenho quase certeza que tem que ser marrom. Esse aqui, então? Esse é marrom. Mas os sanduíches que a gente come são todos quadrados. Olha, esse aqui é quadrado e também é marrom. Legal! Agora só falta o leite. E descobriram que também existem vários tipos de leite. Sabor morango. Não é esse aí, não. Sabor chocolate. Não, também não é esse. Então, é esse aqui? Isso é iogurte, não leite. Ah, esse aqui parece ser leite comum. Então, é esse que a gente quer. A mãe do Chase era a caixa do supermercado. Cookie, candy e pudding. Bom dia! Bom dia! Como vocês estão crescidos, fazendo compras sozinhos. Nós estamos no meio de uma missão de adulto, bem importante. Que patins mais lindos! Dá pra patinar no gelo com eles. Legal! Pessoal, a gente tem que comprar patins. Mas vocês não têm dinheiro o bastante pra comprar tudo. Ou compram os patins, ou as compras. Então vamos comprar os patins. Espera um pouquinho. Olha só, se a gente fizer isso, a gente vai tomar sopa de patins no almoço. Prontos, pessoal? Bom apetite! Sopa de patins não parece ser muito boa. E sanduíches de patins são piores ainda. Nós vamos usar o dinheiro para pagar pelas compras. É pra isso que a gente veio. Mamãe! Mamãe! Papai! Oi! Nós compramos tudo. Muito bem, meus lindos. Vocês fizeram muito bem a sua missão de adulto. Prontos para uma surpresa legal. Bilhetes de patinação no gelo. Nós compramos enquanto vocês estavam no supermercado. Patinação? Legal! É o que a gente queria. Mas nós não temos patins, pessoal. Não tem problema. A gente pode alugar os patins lá. Que demais! Miu-au! 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 Os kitty cats fizeram muito bem a missão de adulto. Mas se divertiram de montão com a família. É a missão mais importante de todas. Gatinhos encrencados. O papai sempre trouxe para casa guloseimas da fábrica de doces. Mas a de hoje era especial. A fábrica de doces está fazendo um novo tipo delicioso de bolo com recheio especial de chocolate. Que demais! Isso parece muito delicioso. Por que nós não experimentamos junto com um chá refrescante? A mamãe levou o bolo à cozinha para preparar o chá. Mãe! Nós queremos ajudar com alguma coisa. Por favor, deixa. Mas é claro que sim. Sabe o que me ajudaria demais? Se trouxessem geleias de amora. Legal! Miu-au! 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 Os potes de geleia estão numa prateleira lá no porão. Hã? O porão? A mamãe guardava todos os potes de conservas, geleias e compotas no porão. O que estamos esperando? Vamos lá! Ah! Eu estou bem! Uau! Tem muita coisa legal aqui embaixo. Ei! O que é isso? Azedo! Muito azedo! Esse é muito salgado. Quero tirar o gosto da boca. Ah! Ah! Está pegando fogo! Quente! 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 Uau! Eu não vou experimentar mais nada aqui embaixo. A gente não está aqui para degustar. Precisamos achar a geleia. É. A mãe nos mandou aqui para buscar a geleia de amora para ela. E como vamos achar a geleia? Todos os potes têm rótulos. Precisamos achar o que tem rótulo de amora. Hum! Esse aqui é de cereja. Diz que de porão! Vamos lá, maletinha. Esse aqui é de cenoura. Ei, pessoal, aí de baixo. Esse aqui é de quê? Parece repolho. E esse aqui é... Esse aí não é de amora. É hiper-mega-picante. Mas é claro que é picante. Aqui diz que é de pimenta. Ei, olha! Está ali. É! Isso é amora. Legal! A gente achou! Mas só tem o rótulo. Ah, o que a gente precisa fazer é encontrar o pote sem rótulo, não é? Não, 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 não. Achei! Minha nossa! Isso é muita geleia. A gente precisa achar um jeito de levar isso para a mamãe. Mas eles viram que o pote era muito pesado. Ai! Será que não dá para colocar de lado e rolar? Me diga que não quebrou. Está tudo bem. Agora a gente só precisa rolar para cima. Só isso, né? Legal! Somos ótimos ajudantes! Já está quase lá! Legal! Agora começamos do zero. Bom, a gente poderia comer a geleia aqui embaixo mesmo. E depois subir para tomar o chá. Mas se a gente comer a geleia toda, como o papai e a mamãe vão comer a geleia? Podemos trazer a mesa para cá e tomamos o bolo com chá aqui mesmo no porão. Ótimo plano! Acho que não consigo esperar muito mais para poder comer o bolo. Mas a mesa era grande demais. Vamos precisar de uma porta maior. A gente nunca vai comer bolo com geleia e tomar chá. Eu acho que eu tive uma ótima ideia. A gente coloca a mesa de volta na sala e traz a geleia nesse copo. O que acham? Cookie Candy Pudding, meus amores. Vocês acharam a geleia de amora sozinhos no porão e tiveram a grande ideia de trazer aqui para cima nesse copo. Ah, é? Esse lindo copo de geleia vai ficar espetacular na mesa ao lado do nosso novo bolo, né, crianças? Nós ajudamos! Milau! 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 Os Kirikets estavam com fome depois da sua aventura no porão e a geleia de amora e o bolo de chocolate especial foram perfeitos. O piquenique! Estava um dia lindo. Então a mamãe e o papai decidiram levar Cookie Candy Pudding para um piquenique. Os Kirikets pegaram todas as coisas importantes de que iriam precisar. Eu vou fazer tantos castelinhos de areia! E eu vou tentar ler muito ao ar livre! E eu vou correr muito! Olha só! Quantas guloseimas para a gente comer! Um piquenique não é um piquenique sem uma cesta de guloseimas. Verifiquem se nós não esquecemos de nada. Cookie, você Candy e Pudding. Tá na hora do piquenique! Legal! Milau! 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 Piquenique é muito bom. É enorme diversão. Não podemos esperar. Piqueniques são demais. Que lugar lindo! O que estamos esperando? É o piquenique! Ah, não! Onde foi parar a nossa cesta? Não sei. Pode ser que a gente tenha esquecido em casa. Ou talvez a gente tenha perdido. Ah, não. Nossa cesta de guloseimas. Ei, que tal a gente pegar o jato-foguetes direto pra casa, pegar a nossa cestinha e voltar pra cá de volta? Boa ideia! Mas, Kuki, foguetes não conseguem pousar com tanta árvore em volta. Então por que a gente não pede uma pizza, mamãe? Candy, o entregador não vai poder entregar a pizza num endereço a algum lugar da floresta perto daquele laguinho. Mas eu sei que o seu inteligentíssimo papai vai poder achar uma solução. Ei, uma vara de pescar! Eu posso pescar um delicioso peixinho! E a gente vai poder fazer o piquenique! Enquanto a mamãe e a Candy procuraram galhos e gravetos para fazer a fogueira, o papai, o Kuki e o Puddin começaram a pescar. Cadê os peixes, papai? Cadê, cadê? Para pescar, você tem que ter paciência. Papai, Kuki e Puddin tiveram muita paciência, mas não encontraram nada lá. Nós temos bastante lenha para a fogueira. A gente só conseguiu pegar um sapinho. E até ele pulou de volta para o lago. E se a gente caçar alguma coisa na floresta para comer? A mamãe teve uma ótima ideia. Papai, faça uma fogueira enquanto a gente procura cogumelos. Legal! Venha comigo! Bom, a gente tem que comer alguma coisa. O Puddin usou seu guia de fungos para ver quais cogumelos eles poderiam comer. E quais deles eram venenosos. Olha só quantos cogumelos! Vamos começar o fogo logo, papai! Eu acho que os fósforos estavam na cesta com a comida. Mas nós não podemos comer cogumelos crus. A gente pode esfregar gravetos que nem faziam nos tempos antigos. É ciência! Muito bem pensado, Puddin. Vamos ajudar o papai. A gente também sabe assoprar. Fizemos fogo! O nosso piquirique está oficialmente de volta aos trilhos. Que piquirique excelente Foi um pouco diferente Foi legal do mesmo jeito Que piquirique perfeito Parece que os cogumelos já estão quase prontos E para a sobremesa, mirtilo, cranberry e amora Aconteceu que secretamente a mamãe havia colhido várias frutinhas na floresta Goste demais! Miu-au, 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 miu-au Mesmo com todos os problemas, acabou sendo um ótimo piquenique E toda a família ficou muito feliz Versão brasileira A casa da árvore Um dia, o papai estava construindo uma casa de pássaros com os queriquetes É isso que eu chamo de casa de pássaros Agora vamos achar uma árvore para pendurar Olha, que passarinho sortudo Eu sempre quis ter uma casa da árvore quando era pequeno Vocês querem ter uma casa da árvore? Vocês não acham que seria demais ter um lugarzinho especial em cima de tudo? Piu Miau Uau, seria demais ter uma casa da árvore Nossos amigos poderiam vir visitar Dá pra brincar dentro dela Então tudo bem, eu vou construir uma casa da árvore para os meus lindos filhotinhos Tá legal, como vai ser a sua casa da árvore? Como um castelo de princesa, com uma torre Uhum E com um escorregador incrível Uhum E uma escada bem legal pra gente subir Tudo bem, então, eu vou construir uma casa da árvore forte Com um escorregador, uma torre e uma escada bem legal para poder subir Igual ao desenho Legal! Miau 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 O papai e os queriquetes juntaram tudo o que eles precisavam Para construir uma linda casa da árvore Muito obrigado pela ajuda, crianças Mas podem deixar comigo Mantenham uma distância segura Um esteiro de obras não é lugar para crianças Ops! Ah, não Ah 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 Ah, meu pai Ah, meu Deus E o papai viu que construir uma casa da árvore não era tão fácil quanto imaginava Ah A gente tem que dar um jeito de ajudar o papai Deveríamos fazer um par de asas pra ele Ele vai poder voar enquanto constrói Que nem um pássaro Piu, piu Mas como o papai vai conseguir martelar os pregos se ele tem que ficar batendo as asas? Tudo bem Martela Bate asa Martela Bate asa Martela Bate asa E ele ficaria tão cansado Tão cansado Então por que ele não constrói a casa toda no chão e coloca na árvore depois de terminada? Mas como ele vai levantar uma casa inteira? Ele não é o super gato Ei, eu tive uma ótima ideia A gente só precisa chamar o pai do Smud pra vir ajudar Ele trabalha em construção e tem um guindaxe enorme Ei O Smud e o pai dele ficaram felizes de vir ajudar Miau Quando precisa levantar alguma coisa A gente grita levanta Levanta! E se precisa baixar A gente grita abaixa Compreenderam? Abaixa! Levanta! Levanta! Abaixa! Abaixa! E assim, graças ao trabalho duro de todo mundo, a casa da árvore foi terminada Que demais! Miau 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 Feliz casa da árvore nova A Cupcake, o Boris e o Chase fincaram uma bandeira pra nova casa da árvore Gatinhos Gatinhos Gatinhos, vocês conhecem a nossa tradição de festa de casa nova? Qual é a tradição? Uma casa nova tem que ficar cheia de crianças felizes se divertindo Então entrem logo e vão brincar Ter uma casa da árvore foi demais Mas enchê-la de amigos felizes foi ainda melhor A aventura na floresta Um dia o vovô levou os kirikets pra dar um passeio no parque Hoje, crianças, eu vou treinar vocês numa empolgante aventura na floresta Aventura na floresta? Sério? Eu vou lhes ensinar a cuidar de si mesmos caso um dia fiquem perdidos na mata Vamos ter uma aventura na floresta Que demais! Miau, 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 miau Imaginem que estamos numa floresta sombria cheia de... Aventura! Olhem, vocês estão cercados por um matagal bem espesso E não conseguem achar a trilha Olhem onde cresce o musgo na árvore Deste lado é sempre o norte E o lado que não tem musgo sempre vai ser o sul Lembrem-se sempre disso e vocês nunca vão se perder Nós nunca vamos nos perder, vovô Aquelas placas dizem onde nós estamos Se pegarem uma folha, podem transformá-la em um copinho E podem usar para juntar água ou também comida Podemos comprar comida e suco na lanchonete também Uau, a gente deveria comprar uns lanches Não, não, crianças Está na hora do treinamento Venham, venham comigo O vovô mostrou aos gatinhos onde achar frutinhas que se pode comer E como se livrar de insetos Sai daqui! Sai! Como fazer um abrigo para se proteger da chuva E este é o nosso nó mais útil Ele nunca decepciona Vem! Vovô, nós vamos continuar a nossa aventura na floresta logo? A gente já está pronto para a aventura É, acham mesmo que estão prontos? Então tá bom Estão vendo? É para aquela ilha ali que nós vamos Vejam Legal! Os gatinhos levaram tudo do que precisavam para a aventura Biscoitinhos e suco Olhem, viram o musgo? Significa que o barco está atracado do lado norte da ilha Nós vamos lá explorar o outro lado dessa ilha Uau! Acho que está na hora de voltar para o barco para a gente comer alguma coisa Parece que os gatinhos não amarraram o barco direito com o nó especial do vovô Essa não Nós vamos ficar presos na ilha por todas as nossas vidas Não precisam ter medo Seus pais vão resgatar a gente antes que fique escuro Oh, parece que vai começar a chover Precisamos fazer um abrigo Eu estou com fome E eu estou com muita sede Tudo que a gente trouxe ficou no barco Lembrem-se, podem beber água limpa da chuva O que? Ir lá fora e abrir a boca? A gente ficaria encharcado Ei, eu já sei o que fazer Os kitty cats se lembraram de tudo o que o vovô ensinou para eles E quando chegaram à margem, uma bela surpresa esperava por eles A mamãe e o papai Como nos acharam? Bom, o seu vovô me mandou uma mensagem pedindo para buscar vocês na parte norte da ilha Ai, estão com a boca azul, estão com frio Não mãe, é que a gente está comendo frutinhas Nós tivemos uma aventura na floresta bem legal E o vovô nos ensinou tudo o que precisávamos E nós nem precisamos de biscoitos e suco Esse dia foi tão legal demais Miu-au, 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 miu-au Os kitty cats se divertiram muito treinando com o vovô Aventuras na floresta são muito divertidas Quando você sabe como se cuidar Um dia os kitty cats fizeram bagunça na casa o dia inteiro E quando chegou a hora de dormir, eles não queriam se deitar Eu desisto Me desculpa, mas eu acho que chegou a hora Quero que eu ligue para ele, tem certeza? Uhum Ei gatinhos, escutei só Quem vai vir ver vocês amanhã É o Titi e o Muffin Vai tomar conta de vocês enquanto nós cuidamos das tarefas Que demais! Miu-au, 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 miu-au Na manhã seguinte, o Titi e o Muffin fez uma grande entrada E aí, irmãozinho? Que bom ver você Oi, como vai, minha querida? Ah, meus sublinhos lindos Olha só, faz tanto tempo que eu falei de vocês Como vocês cresceram Acho que vocês nem lembram de mim, né? Mas tudo bem Depois de hoje vocês vão se lembrar, né? Podem ir, mamãe e papai Tá tranquilo O Titi e o Muffin era muito, muito divertido Ele brincou com os kitty cats como se fosse um deles Sem se preocupar nem um pouco em ser responsável Espera aí, a gente precisa limpar essas penas Limpar é muito chato Em vez disso, vamos pular o sofá Quebramos o sofá A gente vai ter que consertar É, só que não Vamos lá jogar bola É, vamos lá Titi e o Muffin A gente precisa colocar o relógio de volta Nada disso Eu prefiro brincar na lama Gente, o Titi e o Muffin estão se comportando mal demais Não acredito Vamos trancar-lo lá fora Pra ele não quebrar mais nada, gente Tá bom, mas e se ele quebrar a porta? Bom, se a gente cantar pra ele, talvez o de Tio Durma, meninos Tio Muffin, vamos lá Mais bagunça que não há Mas eu não tenho parada, só parada de sucessos É, essa canção de Ninar não vai funcionar Vamos usar aquela balinha mágica de dormir Eu sou um gato mal Mas não existe balinha mágica de dormir Ai, meu sobrinho Venha cá Venha aqui me dar um abração Venha É isso Só um bracinho Vem, 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 vem Nos ajudem O Titi e o Muffin estão se comportando muito mal Minha nossa, é sério? Assim como um grupo de gatinhos estava se comportando ontem? Quem? Ah, vocês estão falando de nós três, né? Que? Não pode ser Eu não quero ser como o Titi e o Muffin Nem eu, nem um pouco Gente, eu tive uma ótima ideia Nós três temos que nos comportar Assim a gente não vai parecer como o Titi e o Muffin, entenderam? Parece que vocês já aprenderam uma lição É por isso que eu faço esse papel O Titi e o Muffin é um ator talentoso Eu e o seu pai convidamos ele para mostrar para vocês como é ter um mau comportamento É claro que na vida real o Titi e o Muffin não é nada assim Mas é claro que não Não, eu sempre dou ouvidos aos outros E tenho invejáveis boas maneiras Que demais! Miu-au, 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 miu-au Todo mundo se juntou para limpar a grande bagunça que o Titi e o Muffin fez na casa E os Kirikets se comportaram muito bem Ajudando e se divertindo Um dia a mamãe e o papai levaram os Kirikets e seus amigos para o parque para eles darem uma volta no trem de brinquedo Eu vou ser o maquinista E o Pudging pode cuidar da caldeira E a Candy pode ser a cobradora E o resto de vocês são os passageiros Vamos lá! Miu-au, 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 miu-au Boa viagem, crianças! Vamos ficar aqui esperando vocês Ah, talvez dê tempo até de comprar uma pipoquinha Coloca mais carvão para irmos mais rápido No início, o Pudging estava se divertindo Colocando carvão em uma caldeira de mentirinha E fazendo acreditar que era de verdade Eu posso ver a sua passagem? Tô cansado de colocar carvão E eu tô entediada de verificar as passagens Então tá, por que você não coloca o carvão e você é o cobrador? Posso dar uma olhada nas suas passagens? O quê? De novo? Cookie, eu também quero conduzir esse trem O que foi? Não deu pra te ouvir Ah, é? Agora eu sou o maquinista e você cuida da caldeira Peraí, agora é minha vez de ser o maquinista Eu já fiz os outros dois trabalhos Devolve já esse chapéu aí Põe em me dar esse chapéu Eu sou o maquinista Não, eu sou Me dá o chapéu Bom, então Quem tiver o chapéu é o maquinista? Nem pensem em tirar de mim Quem pegou o meu chapéu? Amorzão, pipoca fresquinha Essa não Agora a gente não tem nenhum maquinista Falando do maquinista, gente Quem tá conduzindo o trem agora? O trem estava chegando na estação Mas estava indo rápido demais Podemos pedir pro papai parar o trem pra gente? Mas tá indo tão rápido que o papai não iria alcançar Tá quase, tá quase Eu vou conseguir Ou talvez não O que precisamos pra parar o trem é um paraquedas Mas a gente não tem um paraquedas Mais alguma ideia? É uma pena que é um trem e não uma bicicleta Porque na minha bicicleta eu só aperto o freio e ela para Entende? É a busca de freio Vocês deviam estar indo bem rápido Pro chapéu de maquinista ter sido levado pelo vento Podem, olha, pode pegar É a sua vez de ser o maquinista Ei, e quanto a gente? Eu também quero ser o maquinista Eu também Eu tive uma ótima ideia Todos nós podemos ser o maquinista, não é mesmo? Que demais! Miu-au, 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 miu-au Tchu-tchu-tchu Que legal andar de tchu-tchu Com os trilhos a guiar Dentro de um incrível tchu-tchu Vamos cantar que dia perfeito Tchu-tchu-tchu Tchu-tchu 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 A fumaça pelo ar Quando escutar o apito É porque chegamos lá Tchu-tchu 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 que trabalhava e morava em um farol. Olá, meus netinhos! Oi, vovô! Miau, meu filhote! Você pode ficar lá na fábrica. Nós aqui vamos nos divertir. Que demais! Miau, 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 miau! O oceano está bem calmo hoje. O que é ótimo, porque todos nós vamos poder nadar debaixo d'água. Do que o vovô está falando? Ir debaixo d'água? Como funciona? Eu não estou vendo nenhum submarino. Ei, vocês estão prontos? Está na hora do mergulho. Espera aí, hora do quê? Do mergulho. Nós vamos mergulhar debaixo d'água. Mas como a gente vai respirar, vovô? Vocês vão ter contêineres especiais que tem ar dentro. Como a gente vai enxergar debaixo d'água, vovô? Com máscaras especiais de mergulho. Não vai ser difícil de se mexer? Não. Vocês vão usar pés de pato. E também vão usar esta fina roupa de borracha. Nós precisamos de muitas coisas para mergulhar. Para que mergulhar debaixo d'água? É muito molhado lá embaixo. Nós estamos procurando uma concha do mar bem especial que fica perto daquela pedra ali. O último a entrar é o mané. Vamos lá! Gatinhos, estou esperando. Entrem logo! Debaixo d'água, os gatinhos se sentiram leves feito uma pluma. O monstro do mar mordeu a minha cauda. Pudding, isso é só um cirizinho. Não é nada demais. Voltem para a água! Não, acho que eu já enjoei de mergulhar, vovô. Quer saber, Pudding? Tem razão. Eu estou contigo. Debaixo d'água não tem como se bronzear. Bom, tudo bem. Então eu vou achar aquela concha lindona sozinho. Mais tarde, os gatinhos usaram os binóculos do vovô para dar uma olhada em volta. Nossa, olha só as montanhas e aqueles passarinhos. Aí, deixa eu ver. Eu também. Sai fora. Eu quero ser. Eu ainda não terminei. Ah, não. O vovô vai ficar furioso. Eu tive uma ótima ideia. A gente pode mergulhar para procurar. Essa é uma ótima ideia. Entrem na água. O vovô ficou de olho nos kitty cats. Muito contente deles terem descoberto que mergulhar pode ser muito divertido. Então, vamos... E aí, vocês gostaram de mergulhar? É demais, olha o que a gente achou. Eu achei uma moedinha de ouro, olha. Eu achei essa linda concha. Oh, esse é exatamente o tipo de concha que eu queria encontrar. Acho que vocês deveriam me dar aulas de mergulho. Ei, vovô, por que você queria tanto essa concha? O que ela faz? Essa concha tem o barulho do oceano inteiro dentro dela. É muito bonito. Tomem, coloquem na orelha. Mergulhos não são fáceis de fazer. Mas os Kiri-Kats aprenderam que se você não desistir, pode achar coisas muito maravilhosas. Kiri-TV Um dia, os gatinhos estavam esperando ansiosos pela nova TV que o papai iria trazer, já que a antiga havia quebrado. Ah! Olá, gatinhos. Essa é a nossa nova televisão. Que demais! Miuau, 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 miuau. Pronto? Prontinha. Já pode ligar. Deixa eu ligar, deixa. Mas o que ele está falando? Cookie, aumenta o volume. Calma, eu estou tentando. Simplesmente não tem som. Parece que nós vamos ter que devolver para a loja. É nova, podem trocar por outra. Não precisa levar de volta. Papai vai fazer funcionar. Só vou pegar minhas ferramentas, tá bom? Ei, olha para mim. Eu estou na TV, gente. Mamãe, papai, olha. Pronto, agora ela deve funcionar perfeitamente. Uau, o papai deve ser muito inteligente para conseguir consertar uma TV. Está pior, papai. Ué, que estranho. Papai vai levar na loja e deixar eles consertarem. O papai saiu faz bastante tempo. Vocês acham que o médico da TV vai conseguir consertar? Ah, eu sinto muito. A telinha não sobreviveu. E se a TV precisar usar curativos por um tempo? Será que ela já sarou? Eu não estou conseguindo enxergar nada. E se ela voltar da loja e ainda não estiver funcionando, pessoal? E se ela travar? Eu, o grande porlock Holmes. Descobre quem roubou o colar dourado. E essa pessoa é... Oh, não. Espera. Quem foi? Quem? E se ela desligar sozinha? Placar empatado. Últimos segundos do jogo mais dramático da história do futebol. Aguenta, coração. É o último chute. Ah, o quê? Não façam isso comigo. Papai! Mas, papai, cadê a TV? Não se preocupem, crianças. Foi só uma pecinha que estragou. Eles vão consertar e a gente pode buscar amanhã de manhã. O quê? Mas só amanhã? Mas isso é tempo demais. Vamos estar velhos e de cabelos brancos. Nossa, um dia inteiro sem TV. Ah, que saudade que eu tô da TV. Eu tive uma ótima ideia. Vamos pensar em todos os programas que a gente adora assistir na TV e vamos fazer nós mesmos. Desse jeito, a gente não vai mais ficar entediado. Legal! Mi-u-au, 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 mi-u-au. Atenção, por favor. O show vai começar. Blá, 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 blá. E o Cookie fez um super programa de esporte. O Pudding fez uma incrível previsão do tempo. E também fizeram um lindo show. Fizeram até alguns filmes bem empolgantes. Os Kitty Cats e seus pais distraíram uns aos outros com seus próprios programas a noite toda e se divertiram muito assistindo ao seu novo canal favorito, o Kitty TV. Primeira Aventura Aérea Numa manhã, a mamãe e o papai deram uma notícia muito legal. Amanhã nós vamos sair de férias juntos. E adivinhem só, para chegar lá, nós vamos todos de avião. Um avião de verdade? Uau, eu nunca andei de avião antes, gente. Como funciona, papai? Primeiro todos nós vamos ao aeroporto. É meio que uma casa onde moram todos os aviões. Aí eles pegam as nossas bagagens. Ah! Ah! Para! E verificam as nossas passagens. Um, dois, três, quatro, cinco. Onde está o quinto? Cinco! Aí depois entramos no avião e voamos para cima das nuvens. Acima das nuvens? É tão alto assim? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! No dia seguinte, a mamãe, o papai e os kitty cats pegaram um táxi até o aeroporto. Vamos! Se nos atrasarmos, o avião vai decolar sem a gente. Ah, é mesmo? Primeiro, nós embalamos as nossas bagagens aqui. Assim, nada de ruim acontece com elas. A gente só precisa mandar as balas maiores. Pudding, não! E agora vamos saber aonde vamos sentar. Eu quero sentar na janela. E eu vou querer sentar no sofá da nossa casa. Então vamos ver. O Pudding vai sentar com o Cookie e a Candy. Essa máquina mostra o que tem nas nossas malas. Eles estão procurando líquidos, porque não pode levar isso no avião. Sério? Não pode levar essa garrafa no avião. Ah, então eu vou ter que ir pra casa, né? Você pode tomar aqui e depois subir no avião. Anda logo! Nós vamos nos atrasar. Ótimo. Agora vamos logo. Ainda não. Eu tô precisando usar o banheiro. Atenção, por favor. Última chamada para Cookie, Candy, Pudding e seus pais. Tá legal. Rápido! Esperem por nós! Eu não quero voar nas nuvens. Me deixem aqui e vão. Não quer viajar com a gente? Eu quero. Mas eu tô com medo de voar. Eu tive uma ótima ideia. O que a gente faz quando tá com medo de alguma coisa, Pudding? Gritamos, socorro, socorro, socorro! Não! Nós fechamos os olhos. E aí a gente perde o medo, não é? A Candy e o Cookie ajudaram o Pudding a subir a bordo e achar o assento de olhos fechados. Minha nossa! Nós estamos numa altura enorme! As nuvens são tão mágicas e fofinhas! Hã? Uau! Isso não é nada assustador. E até que é bem legal. Em breve, vamos servir lanches e bebidas. Enquanto isso, que tal um gibi ou uma revistinha pra ficar lendo? E olha só! Eu não acredito que eu tinha medo de voar, porque voar é muito demais! Miu-au, mi-au, mi-au, mi-au! Ah, me diz, a gente já tá voando? Tá sim, querido, bem alto. Posso trazer alguma coisa pra vocês? Ele só vai ficar bem de olhos fechados. Ele não gosta muito de voar. Ah, tadinho. Ah, eu vou ficar bem. Só não solta minha patinha, tá bom? Os Kirikets acabaram se divertindo demais no avião de verdade. E o corajoso Pudding não teve mais medo de voar. A competição de dança Em uma manhã, passou uma coisa muito legal no jornal. Hoje teremos a grande competição de dança. Todo mundo é bem-vindo e o Gato que Dançar Melhor ganha um prêmio. Ah, eu adoro dançar. E eu adoro prêmios. Vamos participar da competição. Ótima ideia. Vamos todos participar e todos nós vamos dançar. Que demais! Miu-au, mi-au, 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 mi-au! Sua mãe e eu vamos dançar tango. Afinal, nós fizemos aulas. E eu vou dançar balé. Vou dançar que nem uma florzinha. E eu vou dançar breakdance. E eu? Pessoal, eu acho que eu não sei dançar nada. Não tem problema. Você tem bastante tempo pra aprender antes da competição de hoje. E os seus irmãos podem te ajudar. Vamos te ensinar rapidinho. Vamos tentar uma coisa mais simples antes, como uma valsa. E... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai! Você pisou na minha pata. Desculpa. Um, dois, três. Ai! Um, dois, três. Ai, minha pata! Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, ai, ai! Valsa pode ser difícil demais pra começar. Vamos tentar breakdance. Pudin, vem comigo. Ha, ha, ha! 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 Eu acho que eu quebrei alguma coisa. Eu fiz certo. Talvez devesse experimentar dança folk. Ha, 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 ha! Eu não consigo pular tanto. Eu não sou um sapo. Que tal dançar que nem robô? Não precisa pular. Não parece precisar fazer muita coisa. É, você tem razão. Aquela dança é chata. Que tal, Can-Can? É bem divertido. Eu acho que eu não consigo dançar Can-Can. Desculpa. Só tava tentando ajudar. E aí, gatinhos de papai, tudo bem? Eu descobri que não sei dançar, então não dá pra participar da competição. Se o Pudin não for, eu também não vou. Então o seu pai e eu vamos ficar em casa. Ah, vamos, é. É, tudo bem. É tudo culpa minha. Ha, 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 ha! Eu tive uma ideia super ótima. A gente precisa fazer uma dança em família, com uma dança especial. Que todo mundo consiga dançar. Até mesmo o Pudin? Claro. O Pudin vai ter a parte mais importante. Naquela noite, no grande teatro, a competição começou. Vários gatos participaram. Eu tô ficando nervoso. Ha, ha, não fique nervoso. Ninguém aqui tá nervoso, né, pessoal? Eu não tô nervoso aqui. Eu não tô nervoso. Eu não tô nervoso. Não precisam ficar nervosos, meus amores. Viu? Tranquilão. Pudin, olha, você consegue. Você nasceu pra fazer essa dança. Incrível. E finalmente temos um emocionante grupo de dança. Dois gatos e seus kitty cats. Vem, Pudin, tá na nossa hora. Miu au, 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 miu au. Que dança fabulosa. Eu vou ficar fazendo isso por semanas. Miu au, miu au, miu au. E este é o Pudin, o dançarino que puxou a dança. Já temos os resultados e é claro que a família Kiriket venceu É sempre bom celebrar uma vitória Mas é melhor ainda quando você divide com a família inteira